E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem-vindos a Universe Trophy Hunters, mais um jogo do catálogo aí, Death Snore, falaram bem desse jogo hein, falaram muito bem desse jogo aqui, tá no catálogo, vamos colocar ele, vamos conhecer, adicionar mais um jogo aí na playlist, agradecer meus inscritos, pessoal que comenta, compartilha, deixa aquele like meu muito, muito obrigado a todos vocês, pessoal que está chegando agora, muito bem-vindo, vamos nós Developer Iniciar opções Me deu uma portuguesa, acessibilidade, não vou mexer Vamos nós né, conhecer developer Próxima parada, sede do comitê de ceifadores, ponto final Aqui é um tuto, tá, é o corvo assassino Tá aqui a nossa vida Pode passar chapa Câmera das portas, sede do comitê de ceifadores Morri pra quem, nossa Cai ali e morre Sabia né Como é que eu ia adivinhar Também cará 香 E aí Sim E aí E aí E aí E aí E aí E... Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal. Eu tenho um dormindo aqui. Vamos entrar aqui na porta. O que tem aqui para mim? Não tem nada. É um jogo bonitinho, hein? Alvoreiro dos Espíritos. A localização dá uma designada. Certo. Opa! Não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. A porta está ali. O Espírito de... Não tem nada. 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 Opa! Beleza Ah O que aconteceu? Ganhei 100 ali 100 o que? Não faço ideia 100 moedas? Vou entrar aqui Cemitério perdido Região proibida Tem um corvão ali O que é isso aqui? Não faço nem ideia Você obteve uma semente da vida Plante uma dessas num vaso verde Para gerar frutos de alma Que podem ser consumidos para esta Opa Joia Joia, fi Joia Aí sim Aí o papai gostou Agora Onde que é o vaso? Aí que tá Tem um vaso aqui Olha aí Claro, então vamos embora Ah Só tenho com Olha minha vida ali Cara, agora que eu vi Nossa Gostei um pouquinho de vida Isso aqui é inimigo O que é isso aqui? Você obteve uma massa de energia de alma Gasta energia de alma em melhorias desse fador na câmera Ah, legal Tá fechado Não dá pra mim ir Tem uns caras lá embaixo Então nós vamos Perfeito Deixa eu subir aqui Tá Peguei esse cara aqui Aqui tem uma porta E agora? Eu entro ou não entro? Pera aí Ó Ah, semente Peguei duas O cara só dá dois Tá louco, velho Só dois Só dois Não é Esse aqui dá um Abriu o portão Abriu o portão Ai, ai E agora E agora E agora Putz Sabia que eu morri Ah, voltei aqui Beleza Não perdi minhas moedas Então tá bom Eu vacilei, né? Devia ter usado a flecha Putz Vacila Devia ter usado a flecha De longe Tipo Pela Tchau Tchau Basta Vamos lá, Vankly, isso aqui. Não. Vamos lá, Vankly. Vamos lá, Vankly. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa. Tchau, tchau. 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 Mico. Mico, tem uma mira ali. Caraca. O chefe cabuloso, velho. Olha. Estou louco, velho. Olha o chefe. Caraca, chefe cabuloso. Curti, hein? Curv. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estou quebrando tudo isso daí, né? Opa, tem um semente, tem um bule, não dá item esse negócio, nem as caixas também. Tchau. Tchau. Ah, esse aqui voltou os tiros. Ainda bem. Como é que eu vou ganhar os tiros do arco, né? Como é que eu vou ganhar os tiros do arco? Eu vou ganhar os tiros do arco. Eu vou ganhar os tiros do arco. Vou ganhar os tiros do arco. bem-vindo empunhar armas corpo a corpo aumenta a habilidade de empunhar armas corpo a corpo aumentar esse atributo e leva o dano causado com as armas corpo a corpo e acende ao aumento o alcance tá a gente tomei cegueta hoje falei certo capacidade do cifador de atacar com rapidez precisão aumenta esse atributo permitirá que o cifador carregue os ataques corpo a corpo a distância com mais mais rapidez além de aumentar a velocidade de encadeamento de golpes corpo a corpo aumenta o golpe também 400 rapidez a velocidade a habilidade a habilidade cifador elevar o dano causado e aí agora vou aumentar aqui o dano do do arco o arco é muito bom contra chefe e e se aumentar agora 600 400 tem 200 tá o que é esse cara aqui o 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 poder de arco tá melhor, tá mais forte não consegui ali né, ah tem que quebrar esse negócio para ir lá, tem uns itens lá então aqui a porta que a gente entrou, cemitério perdido posso entrar lá, tem uns itens lá que eu não sabia a árvore dos espíritos, tem uns itens lá que eu não sabia que pegar fogo na flechinha que se atirava posso voltar lá para tentar pegar, mas eu vou fazer isso aí agora, vamos investigar isso aqui que é a mansão da bruxa das ruinas vamos investigar isso aí, ali também tem umas paradas aqui dá para pegar, upamos beleza, a gente vai ali beleza então, então aí mais um vídeo aí para conhecer puta jogo legal hein, um indie bom dez hein, esse vale a pena jogar que indie legal bem que falaram mesmo, pessoal andou comentando que esse jogo era muito bom e é legal, um indie, show de bola hein o chefe, o primeiro chefe foi bem legal uma luta legal para caramba tá ok então? não conheci o jogo, estou conhecendo agora tá no catálogo, vai lá, aproveita e jogue isso aqui é um bom jogo é diversão garantida né um joguinho muito bom gostou? comente, compartilhe, deixa aquele like eu vou ficando por aqui você fica por aí um abraço fui